Sofia e Vitor, de 8 meses, são a realização de um sonho para a Vivian. Mãe aos 40 anos, ela e o marido fizeram dois anos de tratamento para engravidar. Os gêmeos são resultado da segunda fertilização in vitro e da persistência do casal. O processo de tratamento é um pouco complicado. Acho que as mulheres têm que ser fortes para poder passar por tudo que tem que passar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80 milhões de casais sofrem com a infertilidade no mundo. Cerca de 2 milhões no Brasil. Além disso, 65% dos casais nunca imaginaram que teriam problemas para engravidar. Atualmente, muitas mulheres procuram primeiro a estabilidade profissional e acabam adiando os planos de maternidade. O problema, segundo os especialistas, é que a possibilidade de ter filhos diminui com o avanço da idade. A gente fala que se for possível planejar a maternidade, que ela seja feita abaixo dos 35 anos. Onde, mesmo que se enfrente a alguma necessidade de tratamento, os resultados são muito bons. Se não for possível, claro, a gente tenta resolver na idade que a paciente chega até nós. Mas os resultados depois de 37, 40 anos, mesmo nos procedimentos mais sofisticados, começam a cair muito. Então, se puder planejar, que seja o mais cedo possível. De preferência abaixo dos 35 anos. As técnicas de medicina reprodutiva estão cada vez mais avançadas. O Brasil, por exemplo, tem 12 centros de reprodução assistida. Mas cerca de 25% dos casais abandonam o tratamento. Na verdade, são casais que já vêm muito desgastados nesse contexto da dificuldade para engravidar. São cobrados socialmente, são cobrados na família. As pessoas que não sabem, eventualmente, o que eles estão tentando, sempre perguntam Ah, e daí? Quando é que vem o primeiro filho? Ah, vocês estão preguiçosos. Às vezes o casal já está tentando engravidar um ano e meio. E esse tipo de comentário é extremamente cruel. A mesma pessoa sem saber do que o casal está passando por esse tipo de dificuldade. Então, tem casais que realmente sofrem muito por esse tipo de disposição social. Se escondem da família. Começam a evitar festas de aniversário de amigos, de criança. Porque não querem se expor a esse tipo de comentário. E, realmente, os tratamentos são desgastantes, inicialmente. Hoje, claro, que melhorou bastante. Cada vez está mais fácil gerenciar o tratamento. Mas, é claro, que o estresse emocional é muito grande. Por isso que nós temos aqui no Embryo, nós temos aqui uma psicóloga que acompanha os casais durante esse trajeto, durante o tratamento. Porque, inevitavelmente, é difícil. Não que é difícil, mas pode ser que não aconteça na primeira tentativa. Mas, o importante é buscar o objetivo. O importante é focar no tratamento. O importante é acreditar que vai dar certo. Porque, às vezes, na primeira frustração, a pessoa desestimula. E, aí, realmente, a coisa não vai para frente. Então, essa perseverança é o que leva ao resultado. Os insucessos dos procedimentos não são de 100%. Mesmo a natureza não dá 100%. A chance natural de uma mulher conceber é de, mais ou menos, 20% ao mês, em situações normais. A fichação em vítua leva isso para 45%, 50%, conforme a faixa etária. Mas, não é 100%. Então, às vezes, são as tentativas acumuladas que levam ao objetivo da gravidez. E, ao final, com certeza, vale a pena o resultado. E, depois, com o nascimento, é uma maravilha. É o desejo realizado. E, eu acho que, além da medicina, tem Deus também. Eu acho que, quando Deus deseja que a coisa aconteça, você luta por aquilo. Então, a medicina vem auxiliar. Mas, é uma alegria estar com as duas crianças, ainda mais um casal de gêmeos.